Vamos com notícia policial chegando pra você, olha tem uma ação conjunta entre o DOF, que é o Departamento de Operações de Fronteiro e o DENAR do Paraná. Aprenderam em Amambai mais de 8, 8 toneladas de maconha, 45 quilos de skank. A droga estava armazenada neste veículo, né? Você tá vendo uma carreta ali, ó, com muitos materiais que teoricamente a carga seria de material reciclável, né? Mas aí tinha uma maconha que não era reciclável e tinha uma super maconha que não era reciclável. Na tela. A droga estava neste caminhão acoplada a um semireboque que transportava recicláveis. O veículo foi apreendido na MS-156, área rural de Amambai, cidade que fica na região sul do estado, próxima à fronteira com o Paraguai. Policiais do DOF e Departamento de Operações de Fronteira abordaram durante patrulhamento o motorista que estava em alta velocidade. Inicialmente o motorista estava em contradições nos questionamentos feitos pela equipe, o que levou à suspeição do material que ele estava sendo carregado. Devido a tal, foi levado até ao raio-x para ter, devido a ser um material de difícil fiscalização, um material reciclável, bastante compacto. Foi verificado que tinha substâncias diferentes ao material reciclável e meio a toda aquela carga. Após passar por vistoria, os policiais encontraram entorpecente prensado em meio aos fardos de papelão, que totalizou 8 toneladas, 114 quilos e 630 gramas de maconha e mais 45 quilos, 150 gramas de skank, também conhecida como super maconha. A droga saiu de Ponta Porã com destino a Maringá, pelo menos o que apresentava a nota do material reciclável que estava sendo transportado na carreta. De acordo com informações do Departamento de Operações de Fronteira, geralmente esse entorpecente é para abastecer os grandes centros do Brasil. As rodovias do Mato Grosso do Sul são comumente utilizadas como rota do tráfico, não apenas as BR-463 ou A-163, mas também trajetos alternativos, na tentativa de despistar o policiamento. É comum se utilizarem as vulgas cabriteiras, que são veículos, estradas de menos fluxos e menos fiscalizados, mas essa estava pelo asfalto, até para não chamar a atenção, visto que estava com uma carga aparentemente lista. A ocorrência foi registrada na DEFROM, Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira em Dourados. A ação foi realizada em conjunto com a DENARC, Divisão Estadual de Narcóticos de Cascavel, no Paraná. Já o motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O prejuízo estimado ao crime foi de 17 milhões de reais. É, rapaz, quase que o povo fuma uma maconha com reciclável, né? É papel reciclável, a erva é reciclável também? Eu já vi reciclar erva de tereré, mas de maconha não. O papel reciclável, é, ele já ia pegar o pedaço de papelão e enrolar, né? Para fazer o fuminho do capeta, né? Era isso, né? Entendi, olha só o trabalho do DOF aí, das forças policiais. Parabéns, mais uma vez, região de Amambai, que foi apreendida essa carga toda, né? A gente sabe que Mato Grosso do Sul é corredor do tráfico, né? Infelizmente, os entorpecentes que saem dos países vizinhos aí, principalmente do Paraguai, passam por essa região ou vêm por Ponta Porã, entram por Amambai ali, né? E vai disseminando para todo o país e até chegar ao tráfico internacional de drogas, né? Mais 8 toneladas de maconha e do skunk, que é conhecido como a super maconha.